O Santíssimo, tantos ministros, e mal sabemos para onde levam a Divina Eucaristia, mas é bem certo que tantos lugares, a chave aonde guarda o microfone da paróquia, a chave aonde guarda o dinheiro do dízimo, só o sacerdote a tem. E devemos assim nos perguntar o quanto nós estamos nos deixando a escravizar-nos com os bens desta terra. Devemos assim tomar muito cuidado, é bem certo que também não seremos negligentes com aquele dinheiro que também é sagrado, em que o povo coloca nas mãos do sacerdote para bem administrá-lo, para poder cuidar do altar, cuidar do culto, cuidar da igreja, cuidar da evangelização, sem dúvida alguma. A maioria dos bons padres, os padres são muito bons e administram com sabedoria aquilo que lhe é depositado em suas mãos. Mas podemos assim também nos questionar acerca da centralidade da Divina Eucaristia que ocupa em nossas igrejas. Em tantos lugares, o Santíssimo Sacramento foi arrancado do centro dos templos e o que substitui é a cátedra do ministro. Assim, tornando o centro da própria liturgia o homem e não mais a Deus. E nós devemos nos lembrar que o centro da liturgia é nosso Senhor Jesus Cristo e não um padre. O padre deve sumir na missa, tal como falou São João Batista, é preciso que eu desapareça para que ele apenas possa aparecer. Nós devemos sim diminuir para que Cristo possa cada vez mais ser exaltado e adorado. Nós somos apenas servos inúteis. E por fim, Nossa Senhora fala de sucesso. Muitos sacerdotes apenas querem o sucesso, apenas o reconhecimento, apenas aparecer mesmo. E isso é um risco que todos nós podemos cair por causa da vanglória. Deus nos livre de uma coisa como esta, cairmos na vanglória. E se pensarmos bem, são as três tentações de Jesus no deserto que Nossa Senhora está a falar para Melânia. As três tentações de Jesus, quando o demônio tentou Jesus na carne, ao dizer, transforma essa pedra em pão, porque Jesus estava com fome. Esse era o desejo carnal de Nosso Senhor no deserto. Nós vivemos em um deserto muito árido, não é verdade? Aonde torna-se ainda mais difícil os padres serem mortificados em tempos onde o prazer da carne está por todos os lados. Quanto hoje viver a pureza é uma luta como se luta com o calor de um deserto causticante. Por todos os lados vemos imagens e tantas mulheres sem nenhum pudor apresentando assim a sua beleza, não para conquistar o coração de um homem apenas, mas para levar tantos olhares e tantos pensamentos a caírem contra a pureza e a ferir o coração daquele amor carnal que São Paulo alerta em suas cartas a luta da carne e o espírito. Por isso é um grande desafio e Nossa Senhora quando disse que muitos sacerdotes só queriam saber os pecados da carne, ela estava assim a se referir acerca da pureza. E a gente vê que Jesus no deserto foi tentado na carne, porém não na sua pureza porque isso seria impossível, mas na necessidade de Cristo quando ele assim sentia fome. E Jesus rejeita a proposta do demônio. Segundo lugar, o demônio oferece todos os reinos da terra se Jesus se dobrasse diante dele. E Nosso Senhor se recusa. Aqui está a tentação da avareza, que pelo dinheiro, pelo poder temporal, temos às vezes a terra inteira aos nossos pés. Temos a falsa sensação de termos o governo da terra, tal como hoje os governos globalistas assim imaginam estar no lugar de Deus porque pelo poder econômico submetem todos os governos debaixo de seus pés. Mas essa, com certeza, é uma tentação demoníaca. Por último, o demônio leva Jesus ao pináculo do templo, ao lugar mais alto do templo de Jerusalém. E lá embaixo estava lotado de judeus. E o demônio, fazendo Jesus olhar para baixo, diz, lança-te daqui e diz o Salmo 90, que os anjos te segurarão. Nenhum mal lhe acontecerá e todos poderão acreditar, mais facilmente ainda, no teu poder. E Nosso Senhor recusa-se em tentar a Deus. Aqui está o sucesso, ou seja, faça o seu show, faça o seu espetáculo e todos acreditarão que tu és Deus. Como se o demônio tivesse a dizer a Jesus, não precisa morrer na cruz, não precisa fazer tantos sacrifícios, apenas faça sucesso e as almas acreditarão no teu poder. Como tantas vezes o protestantismo, que já também entrou muito dentro da igreja, faz com que também os ministros, como diz Nossa Senhora de La Salete, acreditarem que as almas se salvarão pelo sucesso que fazem, e não pelo poder da verdade. É claro que toda verdade gera martírio e sofrimento. Até mesmo quando nós, por um pecado venial que seja, as pessoas às vezes contam aquelas mentirinhas, né? Ah, eu não estou em casa. Diga que eu não estou, né? Porque nós não queremos padecer o martírio da verdade. Ou seja, se você disser àquela pessoa que você está em casa, você será obrigado a recebê-la. Se você, assim, disser à verdade do que você fez, você terá de passar a humilhação. Por isso, toda verdade, por menor que ela seja, ela vai exigir do coração o sofrimento, o martírio. Nosso Senhor preferiu o caminho do martírio e do sofrimento. Jesus não quis agradar, Jesus não quis multidões, tanto que o Evangelho nos fala que Jesus fugia das multidões. Portanto, Jesus, em sua vida sacerdotal, demonstrou a sua grande e imensa pureza, porque ele restabelecia a pureza às mulheres adúlteras. E até mesmo, Nosso Senhor evitava falar a sós com uma mulher. Como nós sabemos disso? No Evangelho de São João, no capítulo 4, quando Jesus fala com uma mulher adúltera, e ali, naquele diálogo do poço, Nosso Senhor restabelece a pureza e a fé no coração daquela mulher perdida pela luxúria, São João coloca um detalhe no final daquele encontro, ao narrar em seu Evangelho, quando João diz que os apóstolos ficaram admirados por vê-lo pela primeira vez conversar a sós com uma mulher. Mas ninguém quis nada comentar, porque bem sabiam e confiavam extremamente na pureza de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebamos que mesmo Nosso Senhor, que era isento do pecado, Jesus mesmo era prudente ao estar com mulheres e evitava estar a sós com elas mesmas, ensinando assim a nós padres, principalmente aos celibatários e também àqueles que são casados pela vida matrimonial, que são chamados a castidade, não uma castidade total, como é um padre, mas uma castidade onde ele deve ter apenas olhar para sua esposa. Nosso Senhor está a nos ensinar a prudência, não que Jesus precisasse, mas o professor, nós sabemos que ele o faz por misericórdia dos seus alunos. Então Jesus faz para explicitar a nós que somos como crianças a aprender os conselhos de um bom pai, que pelo testemunho de sua vida está nos ensinando. Depois, Nosso Senhor Jesus Cristo foi extremamente pobre, muitíssimo pobre. Jesus foi tão pobre que quando ele nasceu não tinha nem sequer um berço e foi colocado em cima de um coxo entre palhas. Jesus foi tão pobre que morreu em cima de uma cruz crucificado de espinhos e não tinha nem para si um túmulo para ser enterrado. Nossa Senhora teve que ganhar um túmulo emprestado por um judeu para que Jesus pudesse ser enterrado. Jesus foi tão pobre que quando ele quis dar o exemplo do imposto a pagar a César ou não, Jesus não tinha nem sequer uma moedinha no bolso para dar exemplo e tem que pedir uma moeda emprestado. Vejamos, meus irmãos, o quanto Nosso Senhor também está a nos ensinar o desapego aos bens materiais. Portanto, Nosso Senhor Jesus Cristo mostra-nos assim que Ele não quis nem o sucesso. Nosso Senhor não quis nem o poder temporal e Nosso Senhor não quis nem mesmo o diálogo com a carne. Nosso Senhor quis submeter a carne por meio do Seu sacrifício. Quando a carne deve estar crucificada. A carne nossa deve estar crucificada na cruz. Devemos estar mortos para esta vida. Por isso, Nossa Senhora nas mensagens de La Salette, ela vai nos dizer todos os governantes civis terão o mesmo plano que será o de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vícios. Veja se não é exatamente isso que nós estamos passando nos tempos modernos. Percebemos tantos governantes que são indiferentes à religião. Acham que a igreja aberta para nada serve. Agora, o mercado, o banco, isso é necessário para a vida de uma pessoa? É necessário o que? Os frutos da carne, por exemplo, o mercado? É preciso alimentar a vida do corpo? É preciso de dinheiro porque o dinheiro sustenta a vida humana, o banco? E assim, é preciso também da mídia. Então, ou seja, os repórteres, eles podem trabalhar tranquilamente, sem nenhum problema, mas os sacerdotes, a igreja, tem que ficar trancafiada porque já não se acredita mais que as pessoas, seja fundamental que elas se alimentem do novo maná, do pão vivo descido dos céus. E tanto desprezo, o Estado ateu, assim, trancafia a igreja, onde ela se tornou uma instituição qualquer, dentre tantas, dentro do próprio Estado. Quando sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu a igreja como seu império neste mundo, como o início, como o germe, como a semente do reino dos céus, como diz o concílio Vaticano II. A igreja já é o início, é o desabrochar do reino dos anjos no paraíso. Por isso, precisamos, nesse dia, nos unir, nesse dia 8 de maio, unir-nos ao arcanjo São Miguel, aquele que luta ao lado de Maria Santíssima na liturgia tradicional. Hoje, também é lembrada a memória de São Miguel Arcanjo, que no livro do Apocalipse, São João demonstra que ambos combatem juntos. Miguel, junto com seus anjos, expulsa Satanás do paraíso e haverá de expulsar o demônio de dentro da Santa Igreja. Confiemos também as nossas almas a este grandioso arcanjo. E estas palavras de Nossa Senhora estão a nos alertar de que nós devemos lutar pela fé. Nós devemos lutar não apenas pelos direitos humanos, mas pelos direitos divinos. Ninguém mais luta pelos direitos de Deus. Onde está a liberdade religiosa? Onde está a liberdade dos fiéis, mesmo em uma pandemia, de optarem, inclusive, de perderem as suas vidas para salvarem as suas almas? Não é esta a proposta de Nosso Senhor?